Quanto mais conhecemos os nossos karmas, mais os podemos harmonizar. Nesta longa estrada da vida, precisamos de um GPS que nos guie. Para sabermos porquê. Porquê atraímos em sucesso no trabalho, porquê temos dificuldades financeiras, porquê os relacionamentos não funcionam, porquê surgem problemas de saúde. De uma forma simples, mas intensa, aprenda a conhecer e a agir sobre os teus karmas e os daqueles que te rodeiam. Curso de Astrologia Kármica Prático. 100% online, quando e quando quiseres. Ainda com a oferta do Cordão da Cura e uma meditação de ativação. Inscrições e informações em anamacieira.com Os meus caros amigos Aquário. Ora bem, Aquários, para vocês, esta questão do eclipse, ela vai calhar no vosso corpo, na área que tem a ver com os intestinos, com o baço, principalmente aqui a área da barriga, ok? O que tem a ver aqui com a área da barriga, ela vai estar a dar de si. E porquê? Porque normalmente esta área, principalmente que falamos em intestinos, é aquela área em que fazemos a distinção. O que é bom fica, o que não é bom vai embora, ok? E vocês podem estar a ter esta dificuldade, no que é bom fica e que não é bom vai embora, principalmente na vossa área do trabalho. Trabalho, para quem não trabalha, é da rotina, ok? Então vocês estão muito a dar, estão muito a ajudar, estão muito a proteger, estão muito a cuidar, estão muito protetores, em relação aos vossos colegas de trabalho, aos vossos clientes, aos vossos fornecedores, a toda a gente à vossa volta. E acalm-se de esquecer de vocês próprios. E depois desgastam-se e ficam muito cansados, ok? Então, se vocês estiverem nisto, obviamente que a vossa barriga vai começar a dar de si, ok? Ali a parte dos intestinos, toda aquela porta, o baço, a área aqui mais do meio do peito, do corpo, não é? Chama a atenção que vocês precisam de olhar mais para vocês, de olhar mais para vocês da vossa saúde, fazer uma melhor alimentação, fazer exercício físico, dormir melhor, ok? São coisas que vocês precisam prestar mais atenção em vocês e não tanto no mundo que está à vossa volta da rotina e do trabalho, ok?